Interiorização do Água para o Futuro. Três novos municípios demonstram interesse em executar projeto. Com um potencial de aproximadamente 3,8 mil nascentes, os municípios de Dom Aquino, Juscimeira e São Pedro da Cipa analisam a viabilidade de implantação do projeto Água para o Futuro, desenvolvido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em parceria com outras instituições. A cidade de Jaciara também estuda a possibilidade de retomada do projeto. Na sexta-feira, dia 25, durante reunião promovida pela Promotoria de Justiça de Jaciara, em parceria com o Centro de Apoio à Execução Ambiental, autoridades dos quatro municípios discutiram detalhes da iniciativa. A equipe técnica explicou que o projeto possui quatro frentes de atuação. geologia, hidrogeologia, flora e fauna. Além da confirmação e caracterização das nascentes, os técnicos realizam a mensuração dos danos sofridos, que são compilados em relatórios para auxiliar os membros do MPMT. O projeto possui site e aplicativo, garantindo a transparência das informações. Segundo o coordenador do Centro de Apoio à Execução Ambiental, promotor de justiça, Marcelo Caetano Vacchiano, a estrutura mínima exigida para a execução do projeto é de apenas dois técnicos, com a participação de, pelo menos, um engenheiro florestal, agrícola ou biólogo. Os custos anuais médios totais para a implantação giram em torno de 160 mil reais. A promotora de justiça em Jaciara, Cintia Quaglio Gregório Antunes, explicou que em 2019 o município começou as tratativas para início do projeto, mas depois acabou não dando sequência. A ideia agora é que os quatro municípios executem o projeto de forma conjunta e harmoniosa na defesa da água. Verificaremos a disponibilidade de recursos em eventuais termos de ajustamento de conduta ou nos juizados para a execução da iniciativa. A promotora de justiça enfatizou que o Vale de São Lourenço é conhecido pela riqueza hídrica, sobretudo por ser uma bacia hidrográfica formadora do Pantanal matogrossense. Adiantou também que já existe notícia de que o trajeto da ferrovia, que passará pelos quatro municípios, poderá danificar diversas nascentes, inclusive aquelas que abastecem pontos turísticos conhecidos da região, como a Cachoeira da Mulata, em Jaciara. Abre aspas. Os municípios estão bastante preocupados e, ao mesmo tempo, acreditam que o projeto poderá subsidiar futuras ações para impedir que o trajeto prejudique não só as nascentes, como todo o potencial turístico que a região tem. Fecha aspas. Enfatizou a promotora de justiça. Conforme prospecção realizada pela equipe técnica do projeto, em Dom Aquino existem 2.010 possíveis nascentes, em Juscimeira, 1.529 e em São Pedro da Cipa, 308. Este é um conteúdo do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.